E essa semana, a Mansão Ídolos recebeu uma visita muito especial. O grande intérprete Jair Rodrigues, vencedor de um dos principais festivais de música da história do Brasil, contou causos, curiosidades e fez uma super festa com os nossos finalistas. Mas eu não tô fazendo nada. Quer dizer que vocês aqui são os candidatos a ídolos aqui? Vocês vão ver que é bom pra tal. Quando veio o festival em 1966, aqui na Record, o Hilton Macioli foi em casa e falou, olha Jair, a gente quer que você defenda essa música no festival. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão. Era disparada. E a minha mãe, né, estava lá do lado, interrompeu a gente e falou, oh, se você defender essa música, você vai ganhar. Acabou se tornando, né, inclusive a música da minha vida. Então você tem que acreditar, se você tem o dom pra fazer aquilo, você vai acontecer. A gente pode convidar ela pra fazer um som com a gente? Pode. Tamo na vontade, entendeu? Vamos, podemos? Vamos! Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha, isso pra lá. Beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar. Amor é balanço e o meu bem. Só vai no meu balanço quem tem. Carinha para dar. Deixa, 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 deixa. Deixa que diga o que pensa o que fala. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Vai não bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que diga o que pensa o que fala. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Vai não bater um papo assim gostoso com alguém. Vai não bater um papo assim gostoso com alguém. Vai não bater um papo assim gostoso com alguém. Vai não bater um papo assim gostoso com alguém. Jovem Pan! Jovem Pan! Jovem Pan!